Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje eu vou falar dos produtos da Nerd Explosion, mais especificamente os shorts de compressão. Abrindo um parênteses só, eu comprei, eu não sou parceiro deles nem nada e eu vou dar minha opinião sincera. Mas antes já deixa teu like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito que tem vários vídeos de gameplay, porque aqui é canal de games, nerdice, coisa gostosa né. E obviamente me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SD, qualquer dúvida, me chama lá que o Rafa responde, beleza? Ah, e segue lá porque tem conteúdo legal também né. Dito isso gente, como eu falei, eu comprei, eu vou até mostrar aqui rapidão, ó, aparecendo aqui, simplesmente eu comprei, mano, 4 shorts por R$189,90 mais frete grátis. Ah, cara, super barato, eu não tinha experimentado, não sabia se era bom, mas eu precisava pra academia né, Rafa tá com um projetinho aí no canal, você tá maluco ó, 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 ó. E, enfim, eu precisava de, eu tenho duas, enfim, duas bermudas que eu uso e, né, duas. Então eu precisava de mais e eu comprei mais 4 aí, ah, tenho que dar um adendo, ah, antes que alguém falar, ah, tenho que comprar um desconto, ah, eu não sou parceiro deles. Poderia ser né, ô, manda uns produtinhos pra nós aí, mas vou até clicar aqui ó, no shorts, cadê o que eu peguei? Eu peguei um desse aqui, eu só tô com dois aqui, um eu estou vestindo, mas, deixa eu só ver o negócio aqui, de novo, cadê o tamanho do meu? Se eu acho, achei. Bom, vamos lá, eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo que eu tenho que falar pra vocês. Primeiro, cara, o preço tá sensacional né, velho, tipo, tu vai pagar uma bermuda numa loja, Rennery, Hachuelo, enfim, Centauro, Decathlon, um preço tipo isso, tá ligado? Então não vai fugir muito, daí tu comprando 4 pelo preço de R$139, é como se tivesse comprado duas bermudas, tá ligado? Duas bermudas de academia, short né, enfim, chamem do que quiser. Vamos lá, primeira coisa, eu, dependendo, uso M ou G, G eu gosto pra ficar mais larguinho né, então, levando em consideração, eu fui no G, beleza? Eu vou mostrar como ficou a bermuda G em mim, tá? Vamos lá. E se ficou bom pra exercício e tudo mais. Lembrando, eu tô gordinho. Então, ó, essa é a bermuda G, ó, bermuda G, barriga do Rafão. Tá vendo que tá estourando, ó, essa é uma modelo branco, beleza? Tem que dizer que o material é muito bom, ó, tem aqui do lado pra botar o telefone, pra você esconder, sei lá, mano, carregar ele assim. Eu não carrego porque, mano, eu acho, né, daí é do Rafão, mas acho desconfortável. Mas, ó, essa é de, tá gente, eu uso G, ó, como é que ficou, mais ou menos de lado aqui, ó, pra vocês verem. Cara, eu vou fazer um exercício, com a parte de trás já puxa pra baixo, tá ligado? Ou seja, tá estourando, mano, tá estourando. Pra mim, pra mim, teria que ser GG. Teria que ser GG pra eu me sentir confortável fazendo exercícios na academia com short desses. Eu estou em processo de emagrecimento, né, um desafio aí no canal. Inclusive, vai ver que tá bem legal, tá saindo shorts diários também. Mas, cara, é muito bom, mas como eu falei, cara, é uma bosta. Eu comprei o tamanho G e, enfim, me arrependi, mano, devia ter pegado o GG. Ele tem a tabela de tamanhos aqui, mas me guiei, mano, enfim. Ó, eu fui pela G, mano, tá marcando G, ó, tá ligado? A altura, ó, G. Beleza? E não dá, não vai. O meu teria que ser GG, ou seja, eu tô sem usar esses shorts de compressão por causa disso, mano. Porque eu achei um G pequeno, né? Eu pensei que o G seria maior, mas é um G pequeno. Imagina se eu tivesse pegado o Remy, né, mano? Você tá maluco, no bagulho eu ia entrar. Ó, esse é o tamanho. Como eu falei, tem um bundão também, né, mano? Tem, como eu falo, mas é uma bunda de respeito, né? E daí, ó, eu esqueci de botar aqui, ó. Tem a tabela de tamanhos dele, eu pensei que tava mostrando, desculpa. Ó, Rafão tem aqui, ó, daria G, né, mano? Entre 90, um pouquinho menos, entre, eu tô com 92, ó. Então seria G, né, pelo tamanho do Rafão, em 68. Enfim, como eu falei pra vocês, não dá pra se basear por isso, tá ligado? Não dá. Então, no meu caso, teria que ser GG. E eu tô sem usar as quatro bermudas. Elas são lindas, elas... Não consegui, eu ia falar que elas são boas, mas eu não usei tanto. A que eu usei foi do Toros Negros. E uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês. Não é nem descosturado, ó. Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Não é nem descosturado. É linha que eles não cortaram, ó. Um monte de linha que não foi cortado, ó. Minha mãe é costureira. Mano, isso aqui a gente tira tudo, tá? Tipo, a rebarba, ó. Isso aqui, né, se tu puxa... Tipo, igual eu tô puxando, tu pode arrebentar e ferrar o negócio, ó. Ó. Mas é, tipo, simplesmente acabamento, tá, mano? Ó, as linhas. Você em casa pode... Não vai atrapalhar em nada, né? Você pode cortar. Mas, tipo, tem bastante, ó, mano. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais, ó. Aqui eu acho que até descosturou, ó. Eu falei que eu usei, ó. Tá vendo aqui em cima, ó. Mas, enfim. Vou dizer que a parte de compressão... Essa partezinha aqui... Eu achei bem... Bem boa, ó, mano. Bem boa. Não vou reclamar dessa parte. Achei bem legal. Só que aquela coisa. Ficou pequeno o G no Rafa, né? Deveria ter comprado um GG, mano. Sério mesmo. Lembrando que esse aqui não... Eu tô... Pra quem quiser comprar, né, mano. Inclusive eu recomendo porque a malha é boa, tá? Só que eu... Pra não passar o que eu passei com relação ao tamanho. Eu acho que se você veste M tem que pegar G. Se você tá usando GG tem que pegar GG. Enfim, mano. Assim por diante. Porque eu achei bem pequeno. Usei... Eu achei três ou quatro vezes. Somente essa aqui dos touros negros, ó. Somente essa. Não me senti confortável. Me senti, inclusive, meio... Como é que eu posso dizer? Tipo... Puxa, mano. Tá tolado, mano. Esse shortzinho, né? Eu comprei pra usar e infelizmente eu não vou estar usando. Mas... Enfim, mano. Fica a dica aí. Tem a tabela de tamanhos. Lembrando, então. Se tu usa M, pega um G. Pra te treinar tranquilo. Pra não ficar apertado. Pra não sentir ali... Sei lá, mano. Igual eu. Eu infelizmente não vou usar. Porque tá apertando os bagos. Apertando a bunda. E eu faço agachamento, abresso com a fria. Não dá, mano. Não dá. Então... Essa é a minha dica. Primeiro. A parte de compressão é muito boa. Como eu falei pra vocês. Desculpa aí, mano. Acabei de comer. Tá me dando... Soluço. Ó. A parte de compressão. Uma malha muito boa. Lembra uma malha de uma lag, né? Lembra uma malha de uma lag, ó. Provavelmente não vai durar muito, né? Eu espero que dure, tá, gente? Gente, mas eu... Como eu falei. Eu vou ter que ou comprar ou esperar eles me mandar. Manda aí, Nerd Explosion. GG, hein? Pro Rafa, hein? E mais uns negócios que a gente faz vídeo. Mas... O cara chorando, né, mano? Tô aqui pra mostrar. Não sei, mano. Com uso com a lavagem. Não sei se isso aqui vai esgaçar. Não sei. Eu teria que usar e trazer depois um review. Mas minha primeira impressão é que é uma malha boa, né? É uma bermuda bem boa. É só com relação ao tamanho mesmo que eu me decepcionei e não tô usando, mano. Então, eu diria pra vocês. Sim, mano. Vale a pena. Tá bem em conta, como eu falei. Em lojas tipo Renner, Rachuelo, você vai pagar bem mais caro. E, tipo... Não vai dar, mano. As outras coisas. Quem vai me perguntar. Ah, Rafa, e a camisa dry fit? Cara, infelizmente eu não sei porque eu não comprei. Mas se a Nerd Explosion quiser me mandar alguns produtos deles. A gente já faz o vídeo aí. Mas no momento eu experimentei somente shorts. E eu só posso falar dos shorts aqui de compressão, beleza? Ele tem uns modelos lindo, velho. Esse aqui é até novo. Não tinha, hein, mano? Ó, Legion. Legal. Tem vários modelos bem legais. Enfim. Inclusive, foi bastante difícil escolher só quatro dentre todos esses modelos. Enfim, galera. Então, tá em promoção ainda ali no site deles, né? Parece que eu vim aqui pra falar mal. Não, né? Não foi isso, tá, gente? Calma aí. Calma lá. Aí, ó. Promoçãozinha. 2% e 29%, 3% e 59% e 4% e 89%. Então, sim, tá valendo a pena o preço. A qualidade parece ser muito boa. Eu usei, como eu falei, três ou quatro vezes esse aqui dos solos negros que eu comprei. E, ué, eu virei ao contrário? Ah, meu Deus. Eu virei ao contrário, ó. Todos os negros, ó. Que é bem lindo, tá, mano? Bem linda a estampa. Ó, pra vocês verem como é que é a estampa, tá? Ó, a estampinha deles, ó. Desgraçando mesmo pra vocês verem, mano, ó. Bem legal e bem, bem boa essa estampa aqui, mano. Enfim, queria dizer isso. Não tenho nada contra a Nerd Explosion, tá, gente? Pelo contrário, achei bem bom. Somente queria falar com relação ao tamanho. Se atentem a isso. Eu acho que se tu usa a M, tem que pegar um G. Igual eu uso o G. Tinha que pegar um GG pra me sentir bem e não, né? E agachar, fazer alguma coisa. E apareceu com a fita. Sabe quando tu fica toda hora puxando pra cima, assim? Cara, é horrível. Sem contar que parece um G. Tá, né, mano? Tá, tá, chato. Enfim, gente. Então, era isso. Quem quiser comprar, mano. Vou deixar o link da Nerd Explosion na descrição aí. Não tem cuponzinho. Mas se você clicar, acho que no site deles aí, já vai aparecer um cupom de 5% de desconto. Inclusive, eu usei. Então, você ganha a gente mais 5% aí. Enfim, mano. Como eu falei, se eles quiserem me mandar. E se você tiver mais dúvidas aí e eu puder ajudar você, me chama no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Esse vídeo não teve corte, não teve nada. Eu queria mostrar pra vocês a realidade, tá, gente? Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece, se inscreve no canal do Rafa, porque tem muito conteúdo. A gente sempre tenta... Enfim, mano. Mostrar aí outras coisas, coisas que eu compro. E eu acho isso bem legal. Então, deixa o like. Valeu, falhoso e fui!